Olá pessoal, meu nome é Luiz Sampaio, sou co-fundador da STOA e eu tô aqui hoje para falar sobre uma matéria que é uma utilidade pública e saiu no portal do CQCS. Sobre o aumento expressivo no volume de processos por erros e omissões contra médicos durante o ano de 2023. De acordo com dados apresentados pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2023, um volume expressivo de pacientes enfrentaram problemas relacionados a erros ou negligências médicas. A partir desse levantamento, só no ano de 2021, no Brasil, foram contabilizados 500 mil demandas judiciais relacionadas à área da saúde, das quais quase 35 mil foram processos relacionados a erros, omissões, imprudências, imperícias ou negligências médicas, conforme registrado pelo CNJ. Isso representa praticamente 100 novos processos relacionados a responsabilidade civil profissional do médico por dia. Esses números evidenciam a relevância do seguro de IENO como uma ferramenta para mitigar riscos empresariais de potenciais danos a terceiros, já que um processo dessa natureza pode impactar a carreira e a reputação de um profissional da área da saúde. Esse aumento no volume de processos se mostra uma tendência quando olhamos para mercados seguradores mais maduros, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde o volume de médicos processados todos os anos é relevantemente superior. Porém, já existe uma cultura por parte dos profissionais em buscarem esses seguros como forma de proteger sua carreira e sua reputação lá. Com isso, o mercado busca cada vez mais um produto dinâmico e abrangente, além de ser uma excelente oportunidade de negócio para os corretores de seguro. Empresas do setor tendem a investir cada vez mais nos seus produtos e sistemas, preparando para altas demandas envolvidos nesses eventos, visando proteger os profissionais médicos, além de gerar confiança para os corretores de seguro, para que assim possam, da melhor forma, realizar a distribuição dessas coberturas, levando em conta as regras de comercialização e as particularidades de cada especialidade médica, pois o risco varia caso o profissional atue com procedimento cirúrgico e tendem a agravar ainda mais se tem com o estético, já que o volume de reclamações judiciais só vem aumentando ano após ano. O seguro de responsabilidade civil profissional, RCP, oferece uma série de oportunidades valiosas para os corretores, especialmente aqueles que têm acesso às informações detalhadas sobre as profissões do segurado. Assim, podem personalizar as políticas de RC para oferecer coberturas adequadas e personalizadas, abordando riscos específicos enfrentados diretamente pelos profissionais da área da saúde. Em suma, o seguro de RCP se revela uma promissora oportunidade de negócio que pode ser ainda mais forte oferecendo uma nova e valiosa linha de produtos para explorar. Com a crescente conscientização sobre a importância dessa proteção, o futuro desse segmento tende a ser ainda mais promissor. E você, corretor, já tem isso no seu portfólio?